Ah, insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Que nunca amou A seriedade Quem Semeia vento Diz a razão Cole sempre Tempestade Diz a razão Diz a razão Diz a razão Vai Meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai Por que que não Pede perdão Pede perdão Não é nunca Perdoado Pede perdão 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 Pede perdão